Música Cigana feiticeira, teu feitiço me pegou A luz do teu olhar veio do fogo e me queimou Pela primeira vez que você leu a minha mão Deixou uma fogueira dentro do meu coração Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer uma videoaula de uma música Bem lá do passado, mas é uma música muito legal Uma música do Samarino, logo no início da carreira deles que eles gravaram Que se chama Cigana feiticeira Uma música muito linda, um solado, um arranjo muito legal Então vamos a videoaula de hoje Então essa música começa aqui no tom de Fá maior Ela é feita no tom de Fá, começa aqui pela tecla Dó Eu vou tocar a lentinha aqui pra vocês verem como é que funciona Música 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 Isto é a parte do que se chama aqui flute, né, são flautas, né, ele entra uma flauta aqui, né, você vai lá na que está escrito flute, que é flauta, né, e aí ali dentro você vai encontrar uma, que é um som meio bonito isso aqui, né, bem legal, tá, então essa é a primeira parte. Agora vem a parte do trompete, aí que eu faço o seguinte, ó, eu tenho gravado o trompete normal, aqui, né, e aí a gente usa aqui, ó, essa opção aqui que fica a oitavada do trompete, né, você usa, ao invés de você usar ele assim, você aperta e pressiona essa tecla aqui, o teu teclado deve ter, aqui se chama Harmony Echo, Harmony Echo, tá, tem vários nomes aí, né, mas nesse teclado aqui é esse, eu acho que dos últimos que saiu são tudo igual, esse mesmo nome, é uma tecla aqui, um botão aqui que duplifica o som, né, fica duplicado, né, fica o som de oitavas aqui, né, tá, então é nessa parte você entra, aí você pressiona, ele fica mais fácil pra tocar, porque fazer oitavada ela é bem rápida, tá, então é melhor fazer dessa forma, tá, aí você vai fazer praticamente a mesma coisa, você vai mudar um pouquinho o final. E aí Tá, aqui ele tá saindo normal o trompete, mas no momento que você pressionar com a mão esquerda o acorde, ó, olha só o som de duas, ó, tá, ok, então vai ficar bem legal. Vamos rever mais uma vez, ó, a primeira parte. Tá, 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 tá E finalizo aqui. E a parte aqui da mão esquerda, então, né, começa no Fá, né, Si bemol, essas três teclas aqui formam o Si bemol, Dó, Si bemol, Fá. Aí vem a trompete, Si bemol, mesma coisa, né, Dó, Si bemol e Fá de novo. Bem legal, bem tranquilo, tá, só praticar, olhar com calma, né, que dá pra pegar bem legal ela, ok? Então esta é a videoaula de hoje.